É legal demais ver você pra mim Você sabe bem que eu te quero assim Olha meu amor, vou gritar que o mundo inteiro Só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque te amo Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais É legal demais ter você pra mim Você sabe bem que eu te quero assim Olha meu amor, vou gritar pro mundo inteiro Só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque te amo, amor Oi, 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 estou te amar Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amar Oi, 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 estou te amar Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amar Oi, 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 é bom demais Hoje me lembro com tristeza, tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu, o que fazer Tá difícil conviver a solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sou furo de saudade, furo de saudade Por favor, volte pra mim Sou furo de saudade, furo de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza, tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu, o que fazer Tá difícil conviver a solidão Sem querer eu machuquei seu coração Fofo de saudade, furo de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade, furo de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade Fofo de saudade Pode pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão Da desilusão E isso é mal Você me afronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num pé de um total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo Do teu jeito felino Do teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar 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 Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi e deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontrei alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Com você, minha vida, foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber Lembrar de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi e deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontrei alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Com você, minha vida, foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Estou feliz agora Todo mundo pode ver Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Eu não quero mais saber como eu estou vivendo Estou mais feliz agora Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Eu vou Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Do meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Ele é um pão, é um pão, é um pão Ele é um pão, é um pão, é um pão Eu carrego em mim Não fiz bem pra me pedir Bote eu sem ver E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o tom da testa Perdi só 10 pãs E você quiser te inventar Sei que vai gostar É Quando eu apareço, comentário é geral Ele é um pão, é um pão demais Tem muitas garotas para mim é normal Ele é um pão, é um pão, é um pão É um pão, é um pão, é um pão, é um pão, é um pão. Fala, galera No meio dessa estrada Não encontro nada Só sei que vou Sem rumo, sem chegada Sem ter hora marcada Só sei que vou Te dou pra trás o que eu queria Teu amor, minha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar com a minha dor Falar com a minha dor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Dizer que meu amor Só me fez sofrer Falar com a minha dor Parece que meu amor Parece que meu amor Parece que tudo acabou Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço Não sou dono dos meus passos Já nem sei da onde vou Tô precisando de alguém pra eu chorar Tô precisando de alguém pra eu chorar Que saiba me escutar Que pare pra me ouvir Que possa me entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar com a minha dor Dizer que meu amor Dizer que meu amor Só me fez sofrer 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 Música E outras Cada vez que você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidir eu disse nunca mais Mas, novamente estúpido provei Desse doce amargo quase eu sei Cada voltação é o que me faz Viu todo o meu orgulho em sua alma Deslizar seus parques para o chão E o meu amor acaba assim Mas, basta dar o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais, não Mais uma vez Aqui, olhando as cicatrizes Desse amor eu vou ficar Aqui Sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Sem você Já depois de tanta sanguidão Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Vou chorar a mesma dor E você me perguntar se ainda é seu Do fundo do meu amor Todo meu amor eu sei Eu Novamente 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 vou dizer Novamente vou dizer que sim Mais uma vez Mas, já depois de tanta sanguidão Mas, já depois de tanta sanguidão Já depois de tanta sanguidão Já depois de tanta sanguidão No fundo do meu coração Não pode nunca mais Não pode nunca mais No fundo do meu coração No fundo do meu coração Só depois de tanta sanguidão Não pode nunca mais Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não devo a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, quem nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escombro, eu entrego, eu não me atrapalho, não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo, quer morar comigo, eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te dançar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, quero te beijar, quero te amar, quero o que você quiser Quero teu querer, quero só você, quero teu prazer, quero te fazer mulher Quero te abraçar, quero te amar, quero te amar, quero te amar Imaginada, saiba minha frente que eu quero passar, o samba está animado, o que eu quero é samba Pois esse samba, que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto Mas que nada, o samba como isso é tão legal Você não vai querer que eu cheguei no final Oh, 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 oh O telefone tocou novamente, fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito cangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena Foi só ela que entende e me acorde na guerra ou na ascensão Ela é a paz na minha guerra Ela é meu estado de espírito, ela é a minha profissão Que pena, que pena Que pena, que pena O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito cangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Não aguento mais O meu coração O que é que eu faço? Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço? Divido estou Coisas do amor Esta brincadeira virou loucura Esta brincadeira virou loucura Estava com meu bem Você apareceu Na minha vida Tudo foi além Estou num perco sem saída Divido estou Coisas do amor Esta brincadeira virou loucura Esta brincadeira virou loucura Preciso resolver e dar um jeito De acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Não aguento mais O meu coração O meu coração O que é que eu faço? Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço? Divido estou Divido estou Coisas do amor Esta brincadeira virou loucura Esta brincadeira virou loucura Preciso resolver e dar um jeito De acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha, o nosso coração É sem vergonha, sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha, o nosso coração É sem vergonha, sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais, você diz que eu posso ir E já não apenta mais, é melhor não insistir Mas no meio dessas brigas nosso amor é a verdade Pois quando a gente se perdoa tudo é só felicidade É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha, o nosso coração É sem vergonha, sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha, o nosso coração É sem vergonha, sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais, você diz que eu posso ir E já não apenta mais, é melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Mas no meio dessas brigas nosso amor é a verdade Mas quando a gente se perdoa tudo é só felicidade É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha, o nosso coração É sem vergonha, sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha, o nosso coração É sem vergonha, sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim, a gente não tem jeito não Não tem vergonha, o nosso coração É sem vergonha, sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim Foi um domingo Que a gente saiu Foi naquela tarde que o amor nos guiou O amor nos uniu E foi tão lindo Você e eu Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Por me amar, me querer Por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Por me amar, me querer Por me dar felicidade Por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Foi no domingo Que a gente saiu Foi naquela tarde que o amor nos guiou O amor nos guiou E foi tão lindo Você e eu Por me dar felicidade Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi tanto amor em mim Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Eu te agradeço Por me amar, me querer Por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Por me amar, me querer Por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Por me amar, me querer Por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Por me amar, me querer Por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver E morrendo de saudade Tinha você nas mãos Tinha tudo e não sabia Tinha o seu coração Infelizmente eu não via Hoje eu sei que eu não te dei O amor que merecia Ah, se eu pudesse voltar atrás Ah, meu Deus, como eu queria Queria ter mais uma chance Ter você comigo Sei que merece esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Tinha você nas mãos Tinha você nas mãos Tinha o seu coração Tinha o seu coração Tinha o seu coração Tinha o seu coração Infelizmente eu não via Hoje eu sei que eu não te dei O amor que merecia Ah, se eu pudesse voltar atrás Ah, meu Deus, como eu queria Queria ter mais uma chance Ter você comigo Sei que merece esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance Ter você comigo Sei que merece esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance Queria ter mais uma chance Ter você comigo Sei que merece esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Se me perguntar por esse amor Vou te dizer Não quero nada Nada Simplesmente digo Acabou entre nós dois Não há mais nada 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 Pra quem insistiu Se não deu certo Tudo bem Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Um fogo de palha Nuvem passageira Foi embora feito Amor de carnaval Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Daquele beijo Que você me deu Vou seguir o meu caminho Numa dor Você segue o seu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu Não aconteceu Se me perguntar por esse amor Vou te dizer Não quero nada 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 Simplesmente digo Acabou entre nós dois Não há mais nada Nada Pra quem insistiu Se não deu certo Tudo bem Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Um fogo de palha Nuvem passageira Foi embora feito Amor de carnaval Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Daquele beijo Que você me deu Vou seguir o meu caminho Numa boa Você segue o seu O amor Não aconteceu Sempre vou lembrar Daquele beijo Que você me deu Vou seguir o meu caminho Numa boa Você segue o seu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu O amor Não aconteceu O amor O amor Não aconteceu Amém.